Oi gente, bom dia gente, boa tarde, boa noite, gente, olha o barreiro aqui, olha o barreiro aqui como tá seco, gente, olha o tamanho do buraco aqui, gente, olha como tá, não sei nem se tá filmando, tá pra ver, tá tudo seco, gente, aqui as palmas, vou mostrar aqui, gente, as palmas, gente, as palminhas tudo nascentes, ali tá um filhotinho de jumentinho, tá aqui, gente, olha, coisinha linda, olha, o filhotinho, né, ainda, ele não é, sabe aquele pequenininho que eu filmei, ó, gente, aqui, né, as orelhinhas levantadas, né, gente, eu gosto muito, gente, eu amo, viu, os bichinhos, gente, tá aqui, lá, olha, as plantações de palmas aqui pros bichos, né, já tão tudo crescendo aqui, as palmas, e vou mostrar pra vocês agora, né, gente, o jumentinho, viu, ó, meu Deus, que coisa mais linda, eita, como tá breabo, gente, fica calma, mãe, ó, junto com a mãe dele, e tá aqui o jumentinho, né, e tá aqui o jumentinho, né, coisa linda, gente, olha só, que coisa linda, né, ó, como é linda as coisas que o papai de céu faz, tá ali, olha só, gente, olha só, gente, mas que coisa mais linda, olha, olha, ó, é uma litiozinha, eita, 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 gente, as ovelhazinhas, tudo aqui, gente, comendo pasto, né, o pastinho tá meio seco, mas bode, só come, assim, coisa seco, viu, seco, eles não gostam de comer, olha, ó, tudo comendo, viu, aqui é ovelhas, cada ali tá puxuda, ó, gente, cada coisa linda, e ali tá uma belíssima mamãe, as bluguezinhas, gente, aqui, ó, cada coisa linda, as bluguezas, né, é, aqui,